Olá, meus amores! Vamos lá, mais uma disciplina, neste momento, matemática. E dentro desta disciplina, o que é mesmo que nós vamos revisar? Revisão de fração. Ah, professora, de novo, sim, de novo. Tá lembrado o que é uma fração? Nós pegamos um inteiro e dividimos essa fração. Essas partes que nós dividimos, ela é o nosso denominador. Eu comprei uma pizza, essa pizza tinha oito pedaços, então o meu denominador, oito. Eu dei dois pedaços para você. Qual que é a minha fração? Dois oitavos. Então, você tem numerador e denominador, certo? Então, é uma forma de você colocar, lembrando aí, revisando o nome aos termos de uma fração. Então, é uma forma de dividir alguma coisa através da razão de dois números inteiros. Dessa forma, nada mais é do que uma divisão onde o dividendo é numerador e o divisor é o denominador. Tá lembrado disso? Nós já vimos e você já aprendeu, só para relembrar, tá bom? Adição e subtração de fração com denominadores diferentes. Vamos lá? Eu vou explicar para vocês aqui e, em seguida, nós vamos passar para o quadro para que você possa relembrar isto. Bom, quando nós pegamos duas frações com denominadores diferentes, lembra que lá, eu ensinei vocês tirar o MMC, que quer dizer mínimo múltiplo comum. Está lembrado disso? Também ensinei vocês que vocês podem fazer através de uma fração equivalente. Precisa tirar o MMC? Nem sempre, mas você pode encontrar através de uma fração equivalente. Certo? Lembraram? Muito bem. Então, vamos lá. Você tem aí o exemplo 32 sétimo mais 19 oitavos é igual a 23 quintos. O que que foi? Aconteceu. Menos 23 quintos, desculpa. Você tem uma adição e uma subtração. Você vai fazer tudo de uma só vez? Pode fazer. Você pode tirar o MMC dessa forma que está aí e também existe uma outra forma, aquela que a gente vai encontrando. Por exemplo, você tem aí, você vai tirar o MMC de 7. Então, você 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2. Estão lembrados? Depois do 8, depois do 5. Encontrou um denominador. Certo? E assim sucessivamente. Você acha mais fácil tirar uma fração equivalente? Tranquilo. Faça isso. Certo? E após. Você pode tirar desta forma que eu acho mais difícil pra você. Mas existe essa forma porque um aluno me questionou e eu estou colocando pra você que existe e está correto. Desde que você saiba fazer. Certo? Porque não adianta eu mostrar aqui e você não saber. Não vai dar certo. Certo? Então, você tem aí. Agora, vamos para o quadro para eu mostrar para vocês como fazer esta forma de vocês encontrar isto. Vamos lá? Crianças, lembrando vocês que adição ou subtração nós vamos fazer a mesma, o mesmo processo. Tá? Não é diferente. Você precisa somente trocar na hora de fazer a operação. Então, se for mais você soma. Se for subtração, você diminui. Ok? Bom, aqui você tem 1 meio e 2 terços. Lembra que eu falei pra vocês que você pode tirar o MMC. Lembra disso? Tá lembrado? Muito bem. Vamos tirar? 0, 2, 4, 6, 8. Eu vou colocar pontinhos que você pode continuar. Certo? Bom, de 3, 0, 3, 6, 9 pontinhos. Eu já encontrei o múltiplo. Qual que é? O 6. O que significa MMC? Mínimo ou menor múltiplo comum. Certo? Então, agora que eu vou fazer 2 tracinhos. 2, 9, 3. Vou pegar esse número que é o MMC. Vou dividir por 2, multiplicar por 1. Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Então, 3 sextos. Porque o denominador que eu encontrei é 6 para todos. Certo? Você multiplica, você divide e depois multiplica. Certo? 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Muito bem. Você tem aí 3 sextos mais 4 sextos. Que é igual a 7 sextos. Tem essa forma. E lembra que eu também ensinei para vocês tirarem a fração equivalente. Vamos multiplicar essa fração por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Depois. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Olha aqui. Eu já encontrei. Vamos tirar a fração equivalente a 2 terços? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Eu já encontrei a fração com o mesmo denominador. Então, eu tenho 3 sextos e 4 sextos. Viu que não houve diferença? Então, você pode usar a fração equivalente para você resolver. Como você também pode fazer o MMC. O MMC é um pouquinho mais complicado. Porque você vai encontrar o seu MMC. Você vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. E vai colocar aqui. Então, exige mais raciocínio. A fração equivalente que você já aprendeu pode ser feita mais rapidamente. Professora, qual dos dois eu posso usar? O que você achar mais fácil. Nessa fração aqui, é o mesmo processo. Porém, eu preciso... Eu tenho um número inteiro aqui. Eu tenho um número inteiro. Eu não posso efetuar a minha fração sem antes transformar um número inteiro, uma fração mista, em uma fração imprópria. O que é mesmo fração imprópria? O numerador é maior do que o denominador. Vamos lá? Vamos transformar? Lembra o que eu tenho que fazer? Vezes e... Mais. Só lembrar? Duas vezes quatro, oito. Mais um, nove. Nove quartos. Mais dois quintos. Ok? Muito bem. Agora eu esqueço tudo isso aqui, essa fração, porque eu transformei. Agora eu vou trabalhar nove quartos mais dois quintos. Vamos fazer o MMC ou fração equivalente? Eu vou escolher a fração equivalente. Então, há nove quartos. Vamos lá. Então, nove vezes dois, dezoito. E duas vezes quatro, oito. Eu tenho dois quintos. Vamos encontrar. Duas vezes dois, quatro. Quatro vezes cinco, vinte. Ainda não encontrei. Três vezes nove, vinte e sete. Três vezes quatro, doze. Que é cinco, né? Três vezes dois, seis. Três vezes cinco, quinze. Ainda não encontrei. Quatro. Nove vezes quatro, trinta e seis. Quatro vezes quatro, dezesseis. Vamos lá. Quatro. Quatro vezes dois, oito. Cinco vezes quatro, vinte. Olha, esse é um pouco mais longo. Não é isso? Se eu tirasse o múltiplo, não seria mais fácil? Seria. Quer ver como que é mais fácil? Vamos lá. Vamos tirar o múltiplo de quatro. Zero, quatro, oito, doze, dezesseis e vinte. Os múltiplos de cinco. Zero, cinco, dez, quinze e vinte. Já encontrei, ó. Viu como é mais fácil? Então, vamos lá. Vamos fazer. Vinte dividido por quatro, cinco. Cinco vezes nove, quarenta e cinco. Quarenta e cinco, vinte atos. Mais vinte dividido por cinco, quatro. Quatro vezes dois, oito. Oito, vinte atos. Gente, vocês iriam encontrar aqui na fração equivalente a mesma coisa. Então, aqui em cima você iria encontrar. Vamos lá. Quarenta e cinco mais oito, cinquenta e três, vinte atos. Então, isso seria a resposta. Então, algumas frações é mais fácil você fazer pelo MMC. Exige menos trabalho. Certo? Quando vocês forem fazer uma subtração, vai mudar o quê? O processo é o mesmo. Tira a fração equivalente ou MMC. Faz todo esse processo. Somente aqui, na hora que você vai efetuar, é que vai estar mudando. Então, aqui poderia ser quarenta e cinco menos oito. Iria só mudar esse resultado no final. Certo? Voltamos porque tenho uma atividade para vocês. Muito bem. Agora é sua vez. Você tem aí quatro frações. Você tem uma que é uma fração mista. Não esquece que tem que transformar. As outras, vocês vão efetuar. Tem duas de adição e duas de subtração. Que aí vocês irão fazer no caderno. Boa atividade. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.